Música Programa Educando pelo Amazonas da Aleã vai concorrer ao Prêmio Abel de 2023 da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas. Desde março de 2022, o programa Educando pelo Amazonas já visitou 10 municípios promovendo palestras sobre diversos temas de cidadania, como direitos das minorias, diversidade étnico-racial, bullying, ansiedade, entre outros temas. A programação já atendeu mais de 10 mil pessoas nos municípios de Manacapuru, Presidente Figueiredo, Maués, Itacoatiara, Autazes, Nova Olinda do Norte, Borba, Coari, São Gabriel da Cachoeira e Urucurituba. Devido ao impacto positivo do programa, o Educando pelo Amazonas estará concorrendo este ano ao Prêmio Abel da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas. O prêmio será entregue durante o 37º Encontro Nacional da Abel, que este ano será realizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, entre os dias 14 e 16 de junho. O evento reúne dirigentes de escolas do Legislativo de todo o país. Mato Grosso do Sul